Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma aula aqui de tira dúvidas do curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver conteúdos das aulas anteriores ou conteúdos gerais. Eu vou pegar também uma partezinha para falar sobre um tema que eu acho que é bastante interessante e propício e atual, que é o do Aprendendo a Aprender. Eu quero agradecer a presença de todos e todas que estão aqui comigo já na sala e eu quero também agradecer você que está nos assistindo posteriormente, que não é ao vivo, e dizer que a gente já pode começar. Uma boa noite a todos e vamos lá. Quem é que já tem dúvida? Tá vendo, Júlio? O pessoal não fala, sobra para você trazer as dúvidas, hein? Então, beleza. Professor, boa noite aí. Eu queria saber se eu usar uma distribuição baseada em Debian. Eu estou ajudando o projeto Debian ou não tem nada a ver? É melhor eu usar o Debian, nesse quesito. Bom, Júlio, eu sou muito suspeito para responder isso, né? Eu sempre vou responder que é melhor você usar o Debian, né? Até porque eu acho o Debian sensacional, né? Não tenho nada contra nenhuma outra, ou até tenho alguma coisa contra algumas outras, e depois podemos até falar disso, mas eu sempre prefiro o Debian. Agora, se você usa apenas por usar, se você apenas usa uma distribuição que é derivada do Debian, não sei, eu acho que essa ajuda é muito sutil, assim, não sei se seria uma ajuda. É claro que outras distribuições que são derivadas do Debian, eventualmente, trazem usuários, usuários trazem interesse dos desenvolvedores, né? Vários desenvolvedores de distribuições derivadas do Debian também colaboram com o projeto Debian, né? Mas eu faço que usar apenas, não consigo ver que isso vai ajudar. Não atrapalha também, mas não vejo que isso vai ajudar, né? Usar o Debian, a gente precisa entender que é assim, cada distribuição tem as suas características, tanto técnicas como as características não técnicas. Então, por exemplo, o Ubuntu é uma distribuição que é derivada do Debian. O que que quer dizer ser derivado do Debian? Muita gente, às vezes, tem a compreensão errada, achando que num dia lá, o pessoal da Canônico pegou tudo o que tinha no Ubuntu, ou, perdão, pegou tudo o que tinha no Debian, e a partir dali começou a fazer o Ubuntu, a partir de um certo momento do desenvolvimento do Debian. Não é assim que acontece. Quando a gente envia um pacote para o Debian, poucas horas depois, uma, duas horas depois, os robôs do Ubuntu vão lá e pegam esse pacote e colocam no Ubuntu. Não vai direto para a instalação do Ubuntu de quem tem o Ubuntu instalado, claro que não. Assim como o Debian tem uma forma de desenvolvimento, um ciclo de desenvolvimento, o Ubuntu tem o seu próprio ciclo de desenvolvimento. Então, os robôs pegam e levam para o Ubuntu. A partir daí, o ciclo de desenvolvimento do Ubuntu, pode ser que esse pacote não entre no Ubuntu, nem tudo que está para o Debian vai para o Ubuntu. Pode ser que esse pacote sofra alterações para se adequar ao jeito que o Ubuntu acha que deva lançar esse pacote. E pode ser também que esse pacote fique intacto. Então, quem usa o Ubuntu, se fizer uma pesquisa aí, por exemplo, usando dpkg-l, e filtrar por pacotes que não tenham a palavra Ubuntu, esses pacotes são os pacotes que estão iguaizinhos aos que foram pegos do Debian. Então, uma distribuição derivada não é um fork, não é uma divisão. Então, parte do que é desenvolvido no Ubuntu pode voltar para o Debian no sentido de aprimoramentos e aperfeiçoamento. Então, essa ideia precisa estar bem clara na cabeça das pessoas. Só que isso a gente está falando de aspectos técnicos. Mas uma distribuição também envolve os aspectos não técnicos. Por exemplo, o Debian é desenvolvido voluntariamente por um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas se organiza e desenvolve uma distribuição do sistema operacional universal Debian-Linux. Não tem uma empresa por trás. O Debian não pode ser vendido. O Debian não pode ser comprado. E as políticas que o Debian vai implementar, o que são as políticas? Essa palavra ultimamente parece ter um nome, parece ser palavrão, mas não é não. As políticas do Debian é assim. O Debian tem critérios para saber que pacotes que vão entrar lá dentro. O Debian tem objetivos. E para que o Debian possa tentar alcançar esses objetivos, ele segue certos critérios. Quando a gente escolhe usar uma distribuição como o Debian, eu penso que a gente não deve fazer uma decisão exclusivamente técnica, mas uma decisão baseada em tudo que está envolvido. Se eu escolho o Ubuntu, o Ubuntu tem aspectos técnicos, mas tem também aspectos não técnicos. Quais seriam? O Ubuntu, diferente do Debian, é desenvolvido por uma empresa, a Canonical, que paga alguns desenvolvedores, que também tem desenvolvedores que são voluntários, porque todos podem colaborar se você estiver usando o software livre. Então, tem desenvolvedores pagos e desenvolvedores voluntários. A Canonical tem uma política de lançamento, de quanto em quanto tempo que eles lançam. a cada seis meses eles lançam uma nova versão, a cada dois anos eles lançam uma versão que é de suporte prolongado, eles têm os critérios deles, os objetivos deles. Quando a gente escolhe uma distribuição para usar, nessa nossa escolha, envolveu tudo isso. Tudo isso foi envolvido na nossa escolha. Se a gente escolher, não uma derivada do Debian, mas uma distribuição como o ArtLinux, por exemplo, o ArtLinux também tem os seus critérios. A distribuição ArtLinux, diferente do Ubuntu ou do Debian, não tem a ideia de uma versão, de um versionamento. É o que é chamado de rolling release. Ou seja, a versão dos pacotes vão sendo atualizadas e não tem essa ideia de lançamento. sair o Art novo, não tem isso. O Art é o Art. Ele vai sofrendo alterações, vai mudando, vai mudando, mais ou menos, na verdade, mais do que é o Debian que eu uso. Eu uso o Debian Seed. No Debian Seed também não tem lançamento de versões. Os pacotes vão entrando no Debian, os pacotes com as versões novas de pacotes, os novos softwares, as versões novas de pacotes, porque correspondem a uma versão nova de software, vão entrando e eu estou usando o meu Debian Seed aqui há 10 anos, pelo menos. Eu nunca mudei de versão nesses últimos 10 anos. Então, o critério é outro. Júlio, eu acho que eu falei tanto que eu me perdi, se foi isso mesmo que você perguntou. Isso aí mesmo, professor. Obrigado. Maravilha. A gente tem aqui também uma pessoa que eu não sei o nome, que está aqui como fellow Gitzer, que chegou há pouco. Temos aqui o Bruno, temos aqui o Marco, o Júlio, o Yasuda. Vamos lá, quem tiver dúvida, pode lançar. Ah, tem aqui do lado, deixa eu olhar aqui direitinho. Opa. Ah, vamos lá. A Renézinha está perguntando como é que funciona o NetInst, tipo, como ele é realmente colocado. Acho que é uma dúvida pertinente em relação ao Debian e como se porta uma instalação por ser somente pelo NetInst, somente pela ISO. Desculpa por estar escrevendo somente. Não, não precisa me pedir desculpa, não. Ninguém é obrigado a falar aqui, não. Aliás, pode ser aluno e, ao mesmo tempo, não ter o dom da fala ou não querer falar mesmo. Então, vamos lá, Renézinha. O que é o NetInst? Bom, então, já que a gente está falando do NetInst, eu vou ser um pouco mais abrangente. Então, o que acontece? O Debian tem diversas formas de ser instalado. O Debian é aquela distribuição bacana, feita por esse grupo de voluntários e a gente tem várias formas de instalar. Aqui mesmo, no curso, eu já mostrei algumas. A instalação padrão, usando um DVD, ou a mídia de um DVD, que a gente eventualmente põe no pendrive, mas mostrei também como é que faz para instalar o Debian até usando o LiveCD do Ubuntu. Eu vou fazer o seguinte, para ficar bem facinho, eu só quero que vocês me confirmem aqui. Eu vou acessar o site do Debian. Deixa eu acessar o site do Debian aqui. antes de mudar a tela aqui. Então, estamos aqui em Debian.org. Eu vou mudar a tela aqui. Vocês, por gentileza, me confirmem se estão vendo a tela aqui do meu navegador. Alguém para confirmar? Deixa eu... Porque se eu mudar aqui a tela, fica o infinito. É, ficou o infinito. Então, esse é sinal de que está todo mundo vendo a tela do navegador. A não ser que eu tenha caído aqui. Sem problema. Vamos lá. Está todo mundo vendo a tela do meu navegador. Isso. Então, olha só. O que a gente faz? Quais são as possibilidades no que diz respeito ao Debian? No site do Debian, eu vou até aumentar um pouquinho aqui a letra para ficar mais legal. Mas no site... Agora ficou muito bom. No site do Debian, eu acessei aqui Debian.org e tem aqui Obtendo o Debian. Então, eu vou clicar nesse Obtendo o Debian. Obtendo o Debian, a gente vai para uma página que indica algumas formas de se poder obter alguma mídia de instalar o Debian. Uma delas, que é chamada de imagem de instalação, que é justamente essa que a Renezinha perguntou, que chama-se Net Install. O que é essa aqui? Eu vou falar daqui a pouco. A gente tem aqui também outras formas, que é uma imagem da nuvem. Deixa eu diminuir um pouco a letra, porque eu acho que ficou muito grande. Muito bem. Também eu posso comprar um conjunto de CDs e DVDs. Posso comprar um computador com o Debian pré-instalado. Então, eu vou voltar aqui e vamos ver lá. Obtendo o Debian, a instalação da minha rede e tem aqui... Então, eu vou de novo mostrar isso aqui primeiro. O que a gente tem aqui? Imagens de instalação. É uma pequena imagem de instalação. O que é uma imagem de instalação? Para a gente poder instalar um sistema operacional, a gente tem que ter um sistema operacional rodando. Eu falo na minha aula de instalar sistema operacional. Instalar sistema operacional é o mesmo que copiar arquivos e depois preparar para que isso possa dar boot. Então, instalar um sistema operacional é copiar uma porção de arquivos. Mas como é que eu vou copiar uma porção de arquivos se eu não tenho um sistema operacional em funcionamento? Então, eu preciso de ter um sistema operacional em funcionamento para poder fazer a instalação de um sistema operacional. E de onde vem esse sistema operacional? Ele pode vir de várias formas. Uma delas é através do boot por uma mídia de DVD, de CD ou por um pendrive preparado com essa mídia. Então, a gente vai colocar o pendrive na porta USB ou vai colocar a mídia de CD no leitor de CD ou a mídia de DVD no leitor de DVD, ligar a máquina, não é? Aí, através de uma seleção que pode ser feita através de uma teclinha mágica, que depende de qual é o modelo, para a gente ter um menu de boot e escolher. Então, eu quero dar boot por esse pendrive, eu quero dar boot por esse CD. Ou acessar também com uma teclinha mágica, F2, Dell, etc., dependendo do modelo, e ir para o programa de configuração de setup da BIOS, do sistema que está dentro do PC já. E escolher qual é a sequência de dispositivos que a gente quer para dar boot. Então, a instalação de um sistema operacional, eu vou ter que primeiro rodar um sistema operacional. Para rodar, uma forma comum é essa, fazer a instalação por uma pequena imagem de instalação. Aí, a gente vê aqui que tem o Net Install para PCs de 64 bits e o Net Install para PCs de 32 bits. Qual é a característica? Eu cliquei no link de 64 bits e ele já começa a baixar aqui essa imagem. Eu vou cancelar o processo de download, mas a gente pode baixar a partir daí. O que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar essa imagem, preparar um pendrive, tem várias formas de fazer isso, tem vários softwares para fazer isso. E vou dar boot por isso. Qual é a característica disso? A característica é que o Net Install é uma imagem pequena, menor. Essa aqui eu não vi aqui, daqui a pouco eu vou mostrar em outro lugar para a gente ver o tamanho dela direitinho. Mas eu acho que ela tem atualmente 200 e poucos MB, se não me engano. Então, se eu não tenho uma boa conectividade de internet aqui nesse momento, eu posso baixar o Net Install. Mas o que é característico do Net Install? No Net Install, dentro dessa imagem, a gente só tem os pacotes essenciais do Devel. Tudo que for além do essencial do Devel vai ter que ser baixado durante o processo de instalação, ou posteriormente, caso você queira apenas instalar o sistema essencial, que é chamado de sistema básico. Tudo que estiver além disso vai precisar, na hora da instalação, ser baixado. É isso que faz essa instalação ser um pouquinho diferente. Ela é a melhor? Não, não tem melhor. Ela pode ser adequada para quem tem pendrive pequeno, ou não teve oportunidade de baixar uma imagem maior, ou coisa desse tipo. Eu vou voltar aqui em uma página e vou clicar no Imagens de CD e USB ISO. Nesse link, a gente vê aqui várias formas diferentes. Comprar discos, baixar imagens via um protocolo que se chama Gidigo, baixar imagens via o protocolo BitTorrent, posso baixar imagens live. As imagens live são aquelas que servem tanto para instalar, quanto para simplesmente experimentar o Debian. Eu vou clicar nesse link aqui para a gente ver as várias imagens que a gente tem aqui. Clicando nesse link de baixar imagens de CD e DVD via HTTP e FTP, a gente tem aqui imagens oficiais do Debian Stable, da versão Stable do Debian. Imagens oficiais da distribuição da versão testing do Debian, e ainda tem aqui um aviso que elas são geradas semanalmente. Então, eu vou clicar aqui no Stable para a gente ver o que a gente tem. Aí a gente tem aqui uma imagem de CD, que é justamente essa do NetInstall, e uma imagem de DVD. Não, falei besteira. Essa de CD é até 650 MB. O NetInstall é menor ainda. A de DVD vai até 4,4 GB. Então, essa aqui é uma outra forma de instalar também. Tem um pouquinho mais de coisa lá, já constando nessa imagem. O que é que eu costumo recomendar? Para o uso comum, eu tenho preferido baixar uma imagem de DVD. Por quê? Porque eu consigo fazer a instalação do sistema, seja ele básico ou um pouco além, sem precisar de conectividade de internet. Por que isso é importante? Na minha visão, fica mais fácil de você resolver problemas, como por exemplo, se a sua placa de rede Wi-Fi não funcionar logo de cara. Então, você vai ter um conjunto maior de ferramentas, especialmente se você estiver começando, para resolver esse problema. Então, eu tenho preferido baixar a imagem de DVD. Em qualquer um dos casos, a gente escolhe a arquitetura do processador. Então, se for um PC comum, nos dias de hoje, ele é um AMD64. Ah, mas e se meu processador for Intel? Nenhum problema. No Debian, a arquitetura x8664 chama AMD64. E se ele for ARM? Tem aqui, ARMel. Se ele for antiguinho, de 32 bits, o nome da arquitetura é I386. Então, se eu clicar aqui no AMD64, eu vou para uma página que vai me mostrar o link de download de várias versões, ou melhor, de vários números de DVD. Então, tem três DVDs aqui. O primeiro tem 3,7 GB, o segundo tem 4,4 GB, o terceiro tem 4,3 GB. Pô, Cláudio, mas eu preciso baixar tudo isso para instalar o Debian? Não. Se você baixar apenas o primeiro DVD, já é suficiente. Então, eu recomendo essa forma para quem pode. Quando é que seria interessante baixar os três DVDs? Olha, vamos supor que você está na cidade grande e na sua casa ou no escritório, você tem uma boa conectividade de internet. Então, se você baixar, aproveitando dessa boa conectividade de internet, os três DVDs, aí quando você for lá para a fazenda, para o campo, para uma cidade pequena, ou mesmo num cliente que, por alguma razão, naquele momento, não tem uma conectividade ou não tem uma conectividade boa. Então, você vai conseguir fazer um processo de instalação que fica mais rápido. Você vai conseguir instalar coisas diferentes, de várias possibilidades de instalação, sem precisar da conectividade de internet. Então, essa pode ser uma coisa importante também. Bem, eu vou mostrar aqui também do CD, se a gente clicar aqui em AMD64, a gente vê aqui várias possibilidades. Então, tem justamente aqui o NetInst, que tem 349 MB e tem também o CD de uma instalação que já traz um conteúdo do XFCE e também tem aqui uma instalação da versão de NetInst para instalar o Debian Edu e para instalar o Debian Pramec. Então, tem aqui várias formas de instalação diferentes, várias imagens distintas. Além de baixar essa imagem, é muito importante a gente dar uma olhada nesses arquivos aqui. ou MD5-SAN, ou SHA-1-SAN, ou SHA-256-SAN. O que tem nesse arquivo? Nesse arquivo tem o número do hash, que é uma calculeira que se faz, de cada um dessas imagens de DVD que está aqui. Eu cliquei no SHA-256. Se eu clicar aqui no MD5-SAN, também tem aqui o hash de cada uma dessas imagens. Para que serve isso? Isso serve para a gente conferir, para saber se a imagem que a gente baixou está exatamente igual à que está lá no site, ou seja, se ela está íntegra. E se você quiser ser bem criterioso, tem aqui um outro arquivo, que é a assinatura. Então, é o certificado, é a assinatura daquele outro arquivo lá de cima, para você ter certeza de que no meio do caminho, a gente está acessando aqui via HTTPS, mas no meio do caminho, vamos supor, sei lá, por algum motivo, que o MD5, alguém alterou isso, coisa parecida, isso uma vez aconteceu no Linux Mint, na distribuição Linux Mint. Então, esse arquivo, cada um desses arquivos de hashes, é assinado por uma assinatura válida do projeto Debra. Então, você tem como verificar realmente se a coisa está íntegra. Agora, é importante saber que qualquer que seja a instalação, qualquer que seja ela, seja você instalando pelo NetInst, seja pelo primeiro DVD, você pode, o resultado final muda diante das suas escolhas e não da imagem que você usa para instalar. Na aula em que eu mostrei, no tutorial em que eu mostrei instalando, instalando, usando o DVD, o Live CD, o Live CD, aliás, do Ubuntu, o resultado da instalação é o mesmo. Então, eu posso escolher pacotes e tal. O método de instalação é que é diferente. Então, se você, alguém pode pensar assim, ah, eu quero instalar de pouquinho, então eu preciso do NetInst, porque só com o NetInst é que eu vou conseguir instalar de pouquinho. Não, você pode ter o primeiro DVD e na hora de instalar, aparece aquela tela perguntando o que é que você quer instalar, você pode instalar naquele momento, só escolher o sistema básico, né? Que seria justamente fazendo através de não escolher nada. Você não escolhendo nada ali, ele vai instalar o sistema básico. Então, o processo de instalação vai resultar no mesmo efeito, qualquer que seja a imagem. Ficou claro, Renézinho? Ficou claro? Tem um monte de perguntas aqui. Eu não vou nem conseguir ver a resposta dela, mas, por enquanto, eu vou ter que ler aqui. O que o Marco está dizendo aqui. O que quer dizer esse pessoal, cliente do Boston Medical Group, que tem verdadeiro fetiche por usar sempre a última versão de algum software, mesmo tendo que usar soluções que contaminem uma distribuição, como o Flatpack, por exemplo. Olha, Marco, como eu disse sobre as distribuições, cada distribuição tem o seu critério. Boa noite, Du, querido. Eu vi que você chegou agora. Cada distribuição tem os seus critérios, né? Então, nada contra uma determinada distribuição querer usar a versão mais recente do software. Eu não acho isso a forma mais adequada, nem a forma de pensar, especialmente como administrador de sistemas. Softwares mais novos implicam em ter, eventualmente, mais funcionalidades, mas, junto com mais funcionalidades, vem também mais bugs, que ainda não deram tempo de serem corrigidos. Então, eu acho que depende muito de que aplicação que se queira fazer para encontrar o que é mais adequado. Eu dou preferência, então, por exemplo, em servidores, eu prefiro usar uma versão estável, o Devon Stable. Por quê? Porque eu sei que eu não vou ter problema, né? Alguns desenvolvedores gostam de usar o que tem mais novo. Às vezes, é uma mania, um hábito, um costume, sei lá. Muitas vezes, isso é escolhido dessa forma, mesmo que isso não seja necessário, a meu ver, né? Isso causa problema para uma distribuição do estilo do Devon, né? Eu não gosto, de jeito nenhum, de flatpack, de snap e tudo mais. Já falei algumas vezes aqui sobre isso. Acho nefasto isso para o software livre, nefasto isso para as distribuições, né? Mas, enfim, cada um tem as suas próprias escolhas, né? Eu acho que essa forma de distribuir pacotes independente de distribuições, seja por interesse ou não, eu acredito que é por interesse, mas ela, de certa maneira, tira a importância da distribuição, né? Então, eu acho meio complicado. Eu prefiro, então, quando eu falei da escolha da distribuição, uma escolha da distribuição envolve um grau de confiança, né? Então, eu confio no projeto Devon. Então, tudo que eu instalo e que está nos repositórios oficiais do Devon passou pelo CRIVO, pelos critérios, pela política do Devon. E como eu confio no Devon, isso me dá uma segurança de que eu estou instalando alguma coisa que passou por esses critérios. Se a gente for usar flatpack, app image, snap, 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 né? O que acontece? Os critérios de confiança são diferentes. Eu acho muito complexo isso. Eu não confio na lojinha da Canônico, por exemplo. Ou, pior ainda, sair pegando de coisas de fora. Então, eu acho isso complexo. Para mim, não é a forma mais adequada. Mas, enfim, cada um tem a sua forma de pensar, né? Deixa eu ler aqui, né? Uma divisão. Aqui, o que quero dizer? Ah, já cheguei. O chat aqui, quem sabe a partir da próxima aula a gente use uma plataforma melhor. O chat aqui fica pulando. Eu tenho dificuldade aqui de ler, mas vamos lá. Muitas pessoas não conseguem instalar o Debian justamente por causa disso. A pergunta fica no ar em muitos grupos. Acho que a Renézinha ainda está falando do NetInst, né? Ou por conta do fato de, eventualmente, uma ou outra placa de rede Wi-Fi não funcionar, não é? Por conta do Debian não escolher pelos outros o uso de um software não livre, né? O Duquerido comenta aqui que existem as ISOs, as ISOs híbridas, são as ISOs que são capazes de serem colocadas tanto em DVD como em um pendrive, tá? As ISOs que trazem já software não livre e embutido, né? Existem? Existem. Elas não são oficiais do projeto Debian, tá? Eu não acho legal usar essas distribuições. Eu prefiro instalar a partir da imagem oficial do projeto Debian. Se eu tenho uma placa de rede Wi-Fi, por exemplo, que não funciona, existem formas de buscar esse pacote. Aproveitando de uma outra instalação de um outro sistema operacional e baixar o pacote. Aproveitando de uma conectividade compartilhada, por exemplo, de um celular. Então, tem muitas formas de obter isso, né? Eu não gosto de usar o que não é oficial do Debian, né? Tem uma imagem que junte tudo isso num pendrive? Eu acho que o Marco, tudo isso... A gente tem um delay, assim, de... Eu demoro para responder, né? E quando eu vejo a pergunta, pode ser que tenha sido de alguma coisa que eu falei. Se tudo isso tem a ver com tudo isso que é não livre, existe. Como o Du falou ali. E eu posso ter vários pendrives também, né? Eu não acho que essa seja a forma mais bacana de fazer a instalação, né? Muitas pessoas não conseguem instalar por causa de instalações diferentes. Quando a gente compra um Note, vem todo para o Windows 10, segundo o querido, né? Daí, se a gente quiser usar a raiz oficial do Debian, tem que trocar... Nem sempre, depende do equipamento, né, querido? Nem todo equipamento vai ser incompatível com softwares livres. O meu, por exemplo, não é. Quando é incompatível, como eu falei, tem várias formas de lidar com isso. Aproveitando a conectividade de um celular, baixando de outro sistema operacional ou de outra versão, ou mesmo baixando através do celular e compartilhando o arquivo. Porque, veja, quando não funciona o Wi-Fi, não funciona, na maioria dos casos, que não funciona, pela falta de um firmware. De um firmware não livre que o Projeto Debian resolveu não instalar para você. É só baixar esse firmware, né? E, normalmente, esse firmware nem é um arquivo muito grande, por isso, nem vai consumir uma quantidade grande do plano de dados de um celular, e cabe em qualquer pendrive, né? É um arquivo, normalmente, pequenininho. E aí, colocou o firmware, já sai funcionando. Aí, a partir daí, você pode fazer a instalação do restante que você quiser, porque aí já está tudo certo, né? Eu prefiro, inclusive, usar a imagem oficial, dentre tantas outras razões, que é justamente para não ficar nessa coisa de achar que eu tenho que ter alguma coisa não livre, que eu preciso de ter, necessariamente, alguma coisa não livre, né? Vamos ver aqui. Pode perguntar na fala também, porque, assim, eu vou lendo aqui. O Duque Lille ainda fala, quando tem um notebook com Windows 7, daí você quer trocar o sistema operacional, mas o técnico não deixaria... É, não sei, cara. O técnico instalador de Windows, que eu costumo chamar de janeleiro, né? É complicado. Eles, normalmente, infelizmente, sabem absolutamente nada de sistema operacional. O que é muito característico, inclusive, isso pode deixar as pessoas chocadas ou até, eventualmente, ofendidas, mas o fato é, quem só conhece o Windows, pode conhecer um pouquinho de Windows, mas não conhece nada de sistema operacional, não conhece nada de informática. No Windows, tudo é escondido. No Windows, a pessoa conhece a abstração. Faça um teste. Pergunta para alguém que conhece muito de Windows, que tem tudo que é certificação. Pergunta para ele o que é o AD. Você vai ver que as respostas que você via de regra vai obter só são do palavreado, do jargão da própria Microsoft. Mas se você perguntar efetivamente o que está acontecendo debaixo do capô quando tem um AD instalado, olha, eu nunca conheci um técnico que soubesse direitinho o que está acontecendo. Não é culpa dele. É culpa dele resolver usar um sistema em que é tudo escondido. Então, é muito típico ter essas caixas pretas. Então, a pessoa fica sem conhecer. Ela conhece a abstração. Então, você ouve assim, ah, precisa logar no domínio. Aí você pergunta para um técnico que administra domínio. O que quer dizer logar no domínio? Ele vai olhar para a sua cara e vai dizer é logar no domínio. Tá, mas o que tem que acontecer na rede para logar no domínio? Ah, a máquina precisa logar no domínio. Ele não sabe o que está acontecendo na rede. Ele não sabe o que tem por debaixo do pano para que o logar no domínio ocorra. Então, é por isso que a gente gosta do GNU. É por isso que a gente gosta de ir a fundo, de pegar tudo e entender o que está acontecendo e interferir e corrigir os problemas quando dá problema. O Du ainda fala aqui. Que tristeza? Qual é a tristeza? Eu não entendi a pergunta aqui do querido. Quando está, eu faço como o professor falou. É isso aí. Essa é uma forma direitinha de fazer. Ah, não, ele usa non-free. Então, não acho legal não, querido. Nada de non-free, né? A gente tem que se livrar disso. Quando não dá, a gente põe o que não tem jeito, né? O Marco fala aqui também. Eu falei nos DVDs do Demer. Tem uma imagem com tudo junto para pendrive. Eu não conheço, não. Pode até ser que tenha, viu, Marco? Mas, sinceramente, cara, qual a vantagem de ter isso? Você pode, na instalação, você pode baixar os três DVDs, por exemplo, e ter três DVDs efetivamente, ou ter a cópia disso num HD externo, ou ter vários pendrives. E durante o processo de instalação, ou posterior ao processo de instalação, você pode usar esses outros pendrives, ou esses outros DVDs, ou esses outros CDs. Normalmente, não é assim que as pessoas fazem. A não ser, é claro, que você esteja fazendo uma instalação num lugar em que não tem conectividade de internet. Aí, eu recomendo até que você faça diferente. Eu recomendo que você faça uma instalação, por exemplo, numa máquina virtual, e instale nessa máquina virtual tudo o que você vai precisar na instalação que você vai ter lá no seu cliente, ou no local onde não tem conectividade de internet. Aí, você assiste uma das aulas que tem aqui sobre transplante. Então, você faz a instalação numa máquina virtual, coloca lá os dispositivos que você precisa, os firmers que você vai precisar, os programas que você vai precisar. Instalou tudo bonitinho ali? Beleza! Aí, você assiste a aula, ou lê o tutorial lá sobre transplante, e você faz o transplante, que é pegar tudo o que está nessa instalação da máquina virtual, e levar para o pendrive. Aí, você chega lá no lugar onde você precisa instalar, você dá boot por um pendrive de boot, que pode ser até o live CD do Debian, ou um que você tenha preparado, e também tem um tutorial aqui para ensinar como é que faz para preparar isso. E aí, copia esse arquivo, explode, né? Extrai esse arquivo TAR, que foi criado na hora de fazer o transplante, e, como eu disse, e repito sempre, instalar sistema operacional, é copiar arquivo e preparar para bootar. Então, quando você faz esse transplante, aí você vai ter lá no resultado final tudo o que você já instalou. não vai precisar de nada de conectividade, porque tudo o que você ia precisar, você já instalou na máquina virtual, e transplantou para lá. Essa é a ideia. Tem a imagem com firmer dentro do site do projeto Debian? Tem sim, Marco, mas é uma imagem não oficial. Por quê? Porque o Debian, considera Debian apenas o que é software livre. Está lá no servidor, sim, é verdade, mas não é oficial do projeto Debian. Está claro? Mais alguma dúvida? Vamos lá. Eu não consegui ler todas as mensagens aqui, posso ter passado, deixado passar alguma coisa batida. Então, se eu deixei, não tem problema você escrever de novo a mensagem, que aí vai ficar fácil de eu ler aqui. E a Suda, hoje não tem dúvida? Sem dúvidas hoje, estou tentando aprender, acredito. Então, está bom. Eduardo, manda aí a sua dúvida, pode falar também. Júlio, hoje você que é o craque de mandar dúvida, está sem mandar dúvida. Pode perguntar, professor? Manda ver. Eu tenho uma questão que a gente fala aqui, que o sistema operacional, é o GNU Linux, mas, por exemplo, o Android, a gente considera o Android o sistema operacional, muitas pessoas. Aí eu queria saber se eu posso chamar o Debian de um sistema operacional. Se alguém me perguntar assim, qual sistema operacional você usa? Aí eu queria falar assim, eu uso o sistema operacional chamado Debian. E aí explico a pessoa, isso é certo ou você não acha muito certo? Olha, eu costumo sempre brincar dizendo que eu nunca vi o registro de nascimento de nenhum dos sistemas operacionais. Então, especialmente no projeto GNU, a gente escolhe o nome que a gente quer dar ao sistema operacional e tem até um depoimento muito bacana de um amigo e desenvolvedor do Debian chamado Cascardo, que é capaz até de eu pedir para ele autorização um dia desses, eu coloco o vídeo dele aqui. Mas, nesse vídeo, ele fala fundamentalmente o seguinte, quem é que tem o direito de colocar o nome no sistema operacional? É quem começou a desenvolver a ideia de um sistema operacional que usasse exclusivamente softwares livres? São os grupos de pessoas que acharam essa ideia legal? ou são aqueles que desenvolveram uma dessas partes que é muito importante para um sistema operacional funcionar? Ou será que são as pessoas que usam o sistema operacional que têm direito de botar o nome no sistema operacional? Ou será que são os jornalistas que falam sobre o sistema operacional que têm direito de colocar o nome no sistema operacional? Então, veja só, quando eu chamo o sistema operacional de GNU, eu estou falando do todo. E eu não estou preocupado se o mais correto sobre o ponto de vista técnico, absoluto, estrito, é esse. Quando eu chamo o sistema operacional de GNU, eu chamo o sistema operacional de GNU porque eu quero chamá-lo assim para dar valor ao que eu penso ter valor. Que é o quê? Que é a disseminação do conhecimento livre, da liberdade dos usuários, e aí eu uso o nome GNU. Aqui no curso, para que, eventualmente, quem não soubesse que o sistema operacional que eu uso é o sistema operacional GNU, eu chamei o curso de GNU barra Linux. Então, o sistema operacional GNU rodando o kernel Linux. Eu já mostrei em uma porção de aulas aqui que o kernel que eu uso não é o Linux, é o Linux Libre. Mas eu uso também o Debian. Por isso, o nome do meu curso, no nome do meu curso, tem curso de GNU Linux com o Debian do professor Cretil. Tudo aquilo que eu acho que tem valor e que mereça ser mencionado. Então, eu prefiro chamar o sistema operacional sempre de GNU e a distribuição porque o Debian é um sistema operacional GNU, a meu ver, e que distribui, inclusive, como lembra aqui o Marco, com o kernel Linux, mas também distribui, embora nesse momento não a versão oficial, mas também distribui com o kernel FreeBSD e com o kernel HURD. Eu tenho essas duas versões rodando aqui em máquinas virtuais, o Debian KFreeBSD e o Debian HURD, que é uma versão do sistema operacional GNU que usa o kernel FreeBSD, uma versão do sistema operacional GNU que usa o kernel HURD. Eu tenho instalado em duas máquinas virtuais. Então, a questão é, correto ou incorreto, não acho que seja, deva ser a pauta, a agenda da discussão. Eu acho que é mais importante você, e eu sugiro, como sugeri na aula que eu falo sobre o projeto GNU, eu sugiro que você chame do nome que valorize a sua forma de pensar. Então, se você valoriza o software livre, eu sugiro que você chame o sistema operacional de GNU. Tá bom, a pessoa chega e pergunta assim, você usa Linux? Você vai chegar para ele e vai falar, olha, Linux é só um kernel. O nome do sistema operacional é GNU. Aí a pessoa vai ficar olhando para a sua cara. Aí você vai explicar para ela tudo. Então, em alguns momentos, isso é cabível. Se a pessoa estiver disposta a entender, se você estiver disposto a explicar naquele momento. Se a pessoa fala, ah, você usa Linux, não é? Você, dependendo das circunstâncias, pode dizer, é, eu uso e tal. Agora, o que eu acho curioso, sempre tomo isso, é assim, muita gente que chama o que eu chamo de sistema operacional GNU, chama de Linux. Então, fala distribuição Linux, o Debian é uma distribuição Linux, o Ubuntu é uma distribuição Linux, tem gente que fala isso, né? Então, diz que usa Linux. Muito bem. Eu nunca vi uma pessoa que chama o sistema operacional que eu chamo de GNU, chamar o Android de Linux. Chama o Android de Android. Mas, olha, da mesma forma que o sistema operacional GNU usa como kernel, na maioria das suas distribuições, o kernel Linux, em algumas usa o Linux Libre, inclusive. O Android sempre usa o kernel Linux. Então, isso é análogo. Então, para ser coerente, eu chamo o Android de Android e chamo o GNU de GNU. se você quiser chamar de Linux, não tem problema. É do que você, não sou eu, não sou o determinador das regras. Mas, quando você chama de Linux, fica muito claro para mim que você está dando valor. E, quando a gente escolhe um nome, a gente faz isso. É uma ação política, o nome que se dá ao sistema operacional. Se você chama de Linux, você está dando valor a um movimento chamado Open Source, que eu já falei aqui em outras aulas, que tem como valor não a liberdade do usuário, mas o produto de melhor qualidade, o acesso a mercados e tudo mais. Então, quando você chama de Linux e é isso que são os seus valores, você está sendo coerente. Se você quer dar valor à liberdade, ao software livre, na minha opinião, você deveria chamar de GNU. Mas, errado ou certo, é o menos importante para mim. Sem o GNU, não haveria Linux, diz aqui o Marco. O GNU forneceu todo o framework para a criação do kernel Linux. Eu não tenho dúvida disso. Embora, os meus amigos do projeto GNU podem ficar chateados, mas é claro que também o crescimento do GNU, em dado momento, dependeu do Linux. Então, eu acho que existe, e isso foi mudando durante o tempo, na própria mensagem que o Linus Torvalds fala do Linux kernel, que ele está desenvolvendo, ele diz que não é tão grande nem profissional como o projeto GNU. Então, na história, a gente vê isso. Então, eu gosto de dar valor à história, à origem das coisas, por isso, eu prefiro chamar de GNU. Aí, diz ainda o Marco aqui, há ideólogos que querem entregar, enterrar o GNU debaixo do Linux, e faz sentido que quem detém a marca Linux queira impor sua marca. É, não sei se faz sentido ou não, existe um vídeo aí que está na Linux Foundation que conta a história do Linux e consegue contar a história do Linux sem falar uma vez a palavra GNU, o que é absolutamente impossível. até hoje, existe, parece, uma distribuição que roda o kernel Linux e que não roda as ferramentas do projeto GNU. Então, aí, nessa distribuição de um sistema operacional que eu não sei qual é o nome, porque, certamente, não é Linux, porque Linux, de toda forma, continua sendo um kernel. Para da boot, precisa de um programa, para dar boot, que pode estar na BIOS, o FI, que pode ser um bootloader como outro qualquer, que pode estar embutido no sistema D, mas, não está embutido no kernel, o boot. Então, precisa de alguém para dar boot no sistema. Para carregar o kernel para a memória. Depois que o kernel carregou na memória, o kernel precisa de ferramentas para poder, quando é o caso, montar a estrutura do barra, e dar prosseguimento, e rodar o programa, que é o programa de iniciação do sistema operacional. Portanto, isso tudo, o bootloader, o sistema de iniciação do sistema operacional, não está no kernel. E, sem isso, não funciona nada. Então, querer chamar uma coisa que é composta por várias, pelo nome de uma só, na minha visão, de forma muito clara, está equivocado, tecnicamente equivocado. É claro que há uma disputa ideológica nisso, evidente que há uma disputa ideológica. Então, de fato, existem aqueles que têm como ideologia a liberdade do usuário, e, via de regra, essas pessoas chamam o sistema de GNU. Existem aqueles que têm uma ideologia diferente, e essa ideologia diferente, às vezes, vai chamar o sistema com outro nome. Mas, precisa ficar claro, se você tiver uma conversa com alguém e alguém te perguntar ah, mas isso tudo é bobagem, porque o sistema deveria ser chamado disso, 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 ou seja, de todas as partes que eventualmente o compõem, não é essa a ideia. E a métrica não é a quantidade de código, a métrica não é a quantidade de licenças, não é essa a métrica. A métrica é a histórica, a métrica é a proposição da história e é o que a gente tem na maioria dos casos até hoje. A gente usa o sistema operacional GNU. Algumas pessoas podem usar uma outra distribuição que não tem nada do GNU, mas, ainda assim, ela não vai chamar Linux. O descompasso das versões de Kernel das distribuições em relação ao Android vem do retrabalho que é feito para remover o GNU do Kernel Linux? Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Não sei exatamente qual é a razão porque num celular que funciona com o Android tem lá uma versão do Kernel Linux. E veja, outra coisa que é muito comum as pessoas falarem é o Kernel do Linux, que é uma bobagem terrível, que é uma tradução ruim porque em inglês é Linux Kernel. Fala com uma inversão de palavras típicas da comparação entre o inglês e o português. Então, Linux Kernel deve ser traduzido como Kernel Linux, sem esse do. É o Kernel Linux, como eu poderia dizer Peneu Pirelli. E em inglês alguém poderia dizer Pirelli's Files. Então, essa é a questão. Então, eu acho que lá no Android eles têm uma política de desenvolvimento diferente e eles usam uma versão para a gente que usa GNU com Linux, uma versão mais antiga. ele fala que a libc do Android é outra, é o Bionic. Enfim, tem várias as razões, Marco. O fato é que essas razões vão entrando para o aspecto técnico. Eu não chamo o Android de GNU porque não tem as ferramentas fundamentais de user space do projeto GNU. Mas, o próprio Android dependeu do projeto GNU para existir. Não por isso eu acho que ele deva ser chamado de GNU, não é um sistema operacional GNU, é diferente do sistema operacional GNU. Aí é que o Marco gosta desse assunto, não é, Marco? Eles fizeram... É bem legal esse assunto, eu também gosto. Eles fizeram isso para poder fazer uma compilação estática fechando o código. Essa história de fechar o código é complicada porque o kernel Linux tem como licença a licença GPL na sua versão 2. E a licença GPL versão 2 permite, obriga, aliás, a licença GPL versão 2 tem a responsabilidade de que, se você quiser para frente, você tem que passar as versões modificadas, você tem que dar o direito de se modificar, enfim, os direitos, as mesmas liberdades que foram garantidas para você. O Marco sugere, então, que o Android é um Bionic barra Linux. É, pode ser, né? Ah, entendi, é porque o Marco está afirmando, está correto isso, de que a Glib não permite uma compilação estática. esse é um assunto bastante técnico, né? Que a gente pode um dia marcar uma aula específica para falar disso, eu confesso que nesse momento do curso eu não gostaria de me aprofundar nesse detalhe, não, mas eu acho que já deu para ter aí uma noção global de como é que é essa coisa, né? E vamos lá, vamos continuar aí com dúvidas. Mais alguma dúvida, Marco, Renézinha, Iaçuda, Júlio, estamos aí. Olha o silêncio, está vendo? Não tem problema, Júlio, o pessoal não quer fazer as perguntas, você faz, não tem erro não, você é o perguntador. Se o curso fosse pago, Júlio, você talvez tivesse que pagar mensalidade dobrada, né? Vamos lá, a Renézinha, não precisa justificar não, a Renézinha está dizendo que no momento ela só está observando, não tem problema não, fica tranquilo. Eu acho que você pode falar da Aprenda Aprender aí, por isso que eu estou curioso agora. Opa, é verdade, no fim eu fiquei aqui nas perguntas e não falei aqui da minha proposta de falar de aprender aprender a aprender, né? Então, como o Júlio soltou a bola no ar, né? Eu vou dar aquela cortada, né? Então, é o seguinte, um tema que eu gostaria de trazer nessa aula de Tira Dúvidas é um tema que eu acho que é bem legal que chama Aprender a Aprender, né? Muita gente fala essa palavra aprender, muita gente fala a palavra estudar, mas muito pouca gente reflete o significado que ele dá para a palavra aprender, o significado que ele dá para a palavra estudar, né? Eu costumo usar como significados um significado, digamos assim, específico de cada um desses conceitos, o de aprender, também o de ensinar, mas o de aprender e o de estudar, né? E eu acho fundamental começar por isso. Então, para mim, aprender não é memorizar certas informações, não é memorizar certos conteúdos. Aprender vai além disso. Aprender é, de fato, exige alguma memorização? Exige. Não há como aprender sem memorizar nada. mas vai além da memória. Por quê? Porque aprender sobre um determinado assunto te permite criticar o assunto, te permite juntar as informações que você tem para construir uma nova que você talvez não tenha. Eu vou dar um exemplo que é um fato verídico ocorrido comigo há alguns anos atrás, provavelmente fazendo aqui uma conta há quase 50 anos atrás. Eu era um rapazinho bem jovem, estava eu lá no primário, naquela época de aprender tabuada. E eu estudei numa escola que tinha uma metodologia chamada Montessori. É uma metodologia que até hoje a gente poderia dizer que ela é de vanguarda. e nessa escola ninguém tinha que decorar a tabuada. Não era assim que a gente aprendia a tabuada. Por que eu digo aprender? Porque lá nessa escola acontecia assim. A professora chegava, por exemplo, chegou, porque eu estou contando um fato verídico, e perguntou Paulinho, quanto é sete vezes oito? E aí eu, sem medo, porque isso é importante para aprender, sem medo, eu respondi não sei, professora. Então, veja, para aprender é importante não ter medo. O medo é muito prejudicial a aprender. E é por isso que eu gosto sempre de dizer aqui que eu não sei tudo. Uma porque é óbvio e outra porque é para todo mundo saber que não tem problema não saber tudo. Que é para todo mundo não ter medo. Porque o espaço de medo não é nem um pouco propício para aprender. Então, a professora pergunta, Paulinho, quanto é sete vezes oito? E eu, sem medo nenhum, digo, não sei, professora. E aí a professora fala, Paulinho, fala o sete diferente. Existia lá na nossa escola uma história de que falar um número diferente correspondia a falar dois números cuja soma é aquele primeiro. Então, quando ela me perguntou, quando ela me sugeriu, fala o sete diferente, eu falei um e seis, professora. Aí ela disse, de outro jeito. Aí eu falei, dois e cinco. Ah, tá bem. Então, sete também, falado diferente, é dois e cinco. Aí ela me perguntou, Paulinho, quanto é oito, veja, ela tinha me perguntado quanto é sete vezes oito, né? Aí ela me perguntou, quanto é dois vezes oito? Com uma tabuada de dois, todo mundo decora, eu respondi de primeira, dezesseis, professora. Aí ela me perguntou, Paulinho, quanto é cinco vezes oito? Aí eu falei, bom, a tabuada dos cinco também é fácil, a gente decora fácil, eu respondi, quarenta, professora. Aí ela me perguntou, quanto é dezesseis mais quarenta? Aí eu peguei e falei, quarenta mais dezesseis, quarenta mais dez dá cinquenta, cinquenta mais seis dá cinquenta e seis. Cinquenta e seis, professora. Então veja, o que ela estava fazendo? Sem falar o nome, ela estava me ensinando a propriedade distributiva da multiplicação, que é um conceito matemático que diz que se eu pegar sete vezes oito, eu tenho um resultado, e se eu pegar um número e separar o sete em dois mais cinco, eu vou ter dois vezes oito mais cinco vezes oito, dando o mesmo resultado, propriedade distributiva da multiplicação. mas o que a que esse exemplo serve? Esse exemplo serve que eu sabia quanto é dois vezes oito, sabia quanto era cinco vezes oito, e usei dois conhecimentos que eu sei para produzir um terceiro que eu penso não saber ou que de fato eu não sei, que era o sete vezes oito. Então, aprender envolve manipular aquilo que a gente já tem para construir um algo que a gente ainda não tem. Quando as coisas são levadas para o lado da tecnologia, das coisas mais técnicas, como, por exemplo, o que a gente está aprendendo aqui, a gente usa o básico para descobrir o que a gente ainda não sabe. A gente vai pesquisando informações, juntando informações, construindo. Aprender é um processo que só começa, ele só termina, para quem acha que a vida termina quando a gente morre, quando a gente morre. porque a gente está sempre aprendendo, especialmente se a gente tiver o espírito de aprender. É muito triste quando a gente vê, especialmente se for um jovem, que não aprende mais, que acha que já sabe e que não tem mais o que aprender. A gente sempre tem o que aprender. E aprender a aprender é justamente aprender a exercitar essa história de usar informações que eu tenho para obter informações que eu não tenho. Tem um aspecto importante nesse de aprender a aprender que eu conheço bastante gente que acha que o único jeito de aprender é fazendo um curso, que o único jeito de saber sobre o assunto X é tendo feito um curso sobre X, a faculdade sobre X, e isso é uma terrível bobagem. Qualquer um tem condição de poder aprender sobre o que esse alguém quiser. Então, para saber sobre engenharia, não precisa ser engenheiro. Para exercer a engenharia, por uma questão da organização social, precisa ser engenheiro, precisa ter essa titulação para poder exercer a engenharia. É a sociedade tentando, e a gente pode discutir se isso está sendo bem feito ou não, mas é a sociedade tentando se organizar para dar o título e a prerrogativa de fazer uma determinada profissão para quem estudou efetivamente para essa profissão. Mas quando a gente fala de entender e de aprender, as coisas são bastante diferentes. Então, quando você efetivamente vai atrás da informação, você vai aprender. Agora, se você repetir o que outra pessoa falou, aí você não participou do processo de aprendizagem, você só participou de um processo de memorização. Então, é assim. Como é que a gente distingue quem sabe de quem não sabe? É fácil. Só fazer uma pergunta. Por que tal coisa é assim? Se a pessoa ficar sem respostas, é porque ela não aprendeu ainda. Quando você ouve alguém, isso é uma opinião estritamente pessoal, quando eu pergunto alguma coisa para alguém e eu percebo uma resposta que é incompleta, ah, é assim, todo mundo sabe que é assim. É assim porque o professor falou que é assim. É assim porque eu li não sei aonde que é assim. É assim porque está escrito não sei aonde que é assim. É assim porque o maior entendido desse assunto falou que é assim. É assim porque a ciência disse que é assim. nada, isso não serve de resposta. Independente de ser ou não ser assim, essa pessoa não sabe por que é assim. Ela está respondendo uma informação que ela memorizou. E aprender é justamente romper isso. Aprender é ter dúvida. Aprender é questionar. Questionar tudo, todos, o tempo todo que você tiver com disposição para questionar. É claro que isso cansa. Isso é chato às vezes. Não é sempre que você está disposto e interessado a querer questionar qualquer coisa. A gente não tem tempo na nossa vida de questionar tudo sobre todas as coisas. Então a gente acaba por eleger certas coisas que a gente questiona mais do que outras. Eu gosto de questionar. Eu costumo dizer, inclusive, que eu não passei ainda da fase dos porquês. Então eu fico sempre perguntando por quê. Mas por quê? Mas por quê? E eu não canso de fazer isso. Por isso que eu até tenho uma oportunidade aqui que eu gosto tanto de responder perguntas e gosto tanto de fazer perguntas que uma vez por semana estou aqui em torno de duas horas tentando resolver perguntas. Mas é isso que a gente faz. Então, quando a gente participa de um processo, eu participei disso de uma forma muito pequenininha, lá na escola montessoriana, que me ensinou a aprender, que me deu o jeitão de começar a querer aprender. E eu fui construindo. Até o jeito de aprender, eles não tinham como me ensinar tudo. Como é que era? Por quê? Porque não dá para ensinar tudo. Dá para estimular a pessoa a criar o próprio jeito de aprender. Aí, quando você aprende, você começa a dar respostas. E essas respostas não são definitivas. Então, é importante saber, para aprender, que as respostas não são definitivas. Elas têm que estar sempre em questão. Sempre com dúvida. Então, quer dizer que você não pode ter certeza de nada? Não, não é bem assim. É que as suas certezas podem ser relativas. Então, como é que funciona o boot? Ah, o Cretil explicou lá na aula 8, fazendo um modelo mental de como funciona o boot. O que é aquilo? Aquilo é toda a informação sobre o assunto? Não. Aquilo é um modelo. Aquilo é uma forma de explicar e que dá conta da maior parte das dúvidas que a gente tenha. Se eu quiser me aprofundar, por exemplo, no bootloader, aquele modelo, ainda que ele venha a ajudar, ele é insuficiente, porque ele não traz todos os detalhes, como é típico de qualquer modelo. Então, se eu quiser explicar o sistema solar, eu posso pegar um pedaço de papel jornal e fazer uns desenhinhos ali, que eu dou uma ideia geral, sem detalhes, do que é o sistema operacional. Aprender pode ser uma forma de fazer isso. Eu sempre faço assim. Não sei se você gosta dessa forma ou vai vir a gostar dessa forma. Eu aprendi, e venho usando isso, a sempre querer entender as coisas no seu contexto mais global, sem muitos detalhes, para poder depois ir me interessando e me aprofundando naqueles detalhes que eu considerar mais importantes para o meu estilo, para a atividade que eu preciso. só que quando eu já tenho uma noção do geral, o detalhe, eu já sei onde ele se encaixa. O que acontece muitas vezes? O que acontece é que a gente, lendo, vendo uma aula, lendo um livro, vendo um vídeo, a gente vai construindo esse modelo. e a gente tem que questionar o modelo, porque a partir do momento que a gente vê detalhes, a gente percebe que, opa, peraí, mas isso que eu acabo de descobrir não se encaixa nesse modelo. Então, opa, vamos voltar para a prancheta e vou agora construir um modelo um pouquinho diferente que consiga enquadrar aquilo que eu não sabia. E assim a gente vai construindo o modelo até o ponto que a gente quiser, até o ponto que a gente achar necessário para a nossa atividade ou necessário para o nosso interesse. Então, essas coisas, e por que é importante aprender isso? E por que isso é legal? Porque isso é um joguinho, cara. E eu não sei vocês, mas eu gosto de jogar desde que eu era criança. Eu não gosto de jogar videogame atualmente ou qualquer joguinho de computador. Para mim, isso é um jogo. Eu gosto muito de jogar um jogo que eu vou até pegar aqui, que ultimamente eu não tenho pego aqui nas aulas, né? Opa, cadê ele? Está aqui, ó. Eu adoro jogar esse jogo aqui, ó. Esse jogo aqui é o Cubo Mágico. Daqui a pouco eu falo dele. O que é aprender para mim? Aprender para mim é jogar. É jogar com essas coisas. É ter dúvida. É ir atrás. É aprender uma coisa nova. É... Sabe aquele coisa que todo mundo que é professor sabe o que é isso? Todo mundo que é aluno pode não saber o que é isso, mas provavelmente já passou por isso. Que é aquele momento que eu chamo de momento ã. O que é o momento ã? É aquele momento que a pessoa ã. Isso é um insight que dá na cabeça. O que é isso? É isso aqui, ó. A pecinha que estava desencaixada, que estava errado, aqui não estava certo, ela encaixou. Ficou certo. Esse é o momento ã. É aquele momento que parece que agora as coisas fazem sentido. agora encaixou. E esse momento ã, se você já passou alguma vez por isso, ele é extremamente prazeroso. Ele gera energia na cabeça que é uma delícia. Dá prazer isso. Por isso que aprender é gostoso quando você faz desse jeito. Para mim, memorizar um monte de coisa é chato. Tem tudo a dar errado. E a nossa memória ela é muito ruim pra guardar coisas desconexas. A nossa memória é muito boa, ao contrário, pra guardar coisas que uma se liga na outra. É por isso que quando a gente vai fazendo esse processo, a gente acaba tendo mais facilidade de lembrar, porque as coisas fazem sentido. As coisas umas ligam nas outras. Então, aprender não é só memorizar. Aprender é fazer esse jogo. e esse jogo é uma delícia. Eu adoro. Adoro esse aqui. Enquanto eu brinco aqui, tem mais dúvida? Depois de tudo que eu falei sobre o aprender, tem dúvida do aprender? Não liga aqui pro Cubo Mágico, não? Será que ainda a gente está na sala? Está todo mundo silenciado. Vamos lá. Depende da nossa capacidade de observação. Sim, é importante observar. Um fenômeno não passa a existir no momento em que nós fomos capazes de observá-lo perfeito. O Marco gosta das coisas bem... Eu acho bem legal isso. Bem profundas, filosóficas. sempre que a previsão aumenta, as observações devem ser refeitas. É verdade. A precisão, aliás. É verdade. Uma verdade pode mudar meramente porque a precisão dos instrumentos de observação aumentou. Perfeito, cara. Mas o que acontece quando a precisão dos equipamentos aumentou é que o nosso modelo não bate mais. A gente tinha um modelo e aí a gente media e o que a gente media batia com o modelo que a gente criou. Ou porque a gente criou o modelo antes ou porque a gente criou o modelo baseado naquilo que a gente mediu. Quando os equipamentos que a gente desenvolve para medir ficam mais precisos, o que acontece? Que a gente mede e agora não bate mais com o modelo. Tudo bem. A gente pode verificar se os nossos equipamentos estão mesmo corretos ou não. e se eles estão corretos, a gente vai chegar à conclusão de que o modelo já não dá mais conta. Ou só dá conta até uma certa precisão. Todo mundo que estudou física já deve ter estudado um exercício que diz lá calcule a velocidade disso, daquilo, daquilo, daquilo outro. Partindo do princípio de que não há atrito. Não existe isso. Sempre há atrito. O atrito é inexorável. Você pode fazer um monte de coisa para tentar diminuir o atrito. para tentar fazer o atrito insignificante em termos de valor com a sua conta. Mas ele sempre vai estar lá. Então, quando a gente faz aqueles exercícios que levam em consideração o atrito como sendo zero, a gente está fazendo o quê? Um modelo simplificado daquilo que a gente observou. Então, como o mecanismo de medir se aprimorou, eu consigo ver que o modelo que não considera o atrito está errado. um modelo ou pelo menos está incompleto para não dizer que ele está errado. Porque, de fato, é o que acontece. Ele não está propriamente errado. Ele está incompleto. Epifania. É isso aí. Ele está incompleto. Então, ele atende a compreensão até um certo nível, mas não atenderá até outro nível. Isso me parece bastante divertido. Vamos continuar conversando. Pode fazer a pergunta aí, mas eu vou aproveitar para brincar um pouquinho aqui de cubo mágico, porque, como eu disse que aprender é brincar, montar o cubo mágico também é brincar. Eu descobri isso aqui sozinho, né? Então, eu, de fato, descobri como monta esse trem. ninguém me deu passos de como monta isso aqui. Eu fiquei... Eu era novozinho. Eu acho que até vou fazer um vídeo só sobre isso, né? Eu tinha lá 15 anos de idade e isso me apareceu pela frente. Enquanto eu não consegui criar um método para resolver isso aqui, eu não... eu não descansei, né? E nos tempos... Como eu sou velhinho, né? Até uma vez eu falei para a minha filha assim, ah, mas filha, não tinha internet, né? Aí a minha filha parou assim, chocada. Ela devia ter uns 8, 9 anos. Como assim não tinha internet, né? Porque é uma tendência que a gente tem de achar que tudo aquilo que a gente está acostumado sempre existiu, né? Independente da nossa existência, né? Então, as coisas são assim. Ela achou isso estranhíssimo. Então, quando eu comecei a brincar com isso aqui, não tinha internet, né? Em 1981, não tinha internet, né? Então, eu tinha que me virar, não tinha com quem consultar, né? Uma menina, um menino, hoje em dia, talvez não tenha essa sorte, né? Pega um brinquedo desse aqui, tenta lá 2 horas, 2 dias e não consegue, todo mundo vai ficar dizendo, ô meu, largue isso aí, tem... Para com isso, cara. Vai lá no YouTube ou sei lá onde e vê como é que faz para montar isso aí, pô. Para, largue isso aí, pelo amor de Deus, né? Então, eu não tinha essa possibilidade. Eu tive que fazer por minha conta mesmo, né? E assim foi, né? Aí eu aprendi, criei a minha metodologia, né? Usando as metodologias muito parecidas, está montado, muito parecidas com o que acontece na ciência, né? Que é a gente ter um objeto. Meu pai, quando me deu isso aqui, ele pegou... Não era esse, é claro, né? Esse é mais novinho. Ele pegou, embaralhou, ó, tá vendo aqui, filho? Ó, tá vendo aqui, ó? Tá assim, ó. Cada lado é de uma cor, né? E como o meu pai é professor de desenho e eu já gostava disso, então, isso aqui é um hexaedro regular, né? Então, tem seis lados e cada lado aqui, ó, tem uma cor, tá vendo? Que bacana, é bonito. São seis cores. Ó, que bonito. Aí ele pegou e fez alguma coisa parecida com isso, né? E ele gira assim, ó, em todos os lados, tá vendo? Você pode girar assim em todos os lados. Então, tá aí. Tá aí o seu brinquedo novo, né? E aí você pega o negócio e começa. Então, isso aqui é muito parecido com o que acontece na ciência, né? Quando o ser humano resolveu estudar o espaço onde ele estava, é mais ou menos isso, tomadas as devidas proporções, é claro, né? Mas eu tenho um troço aqui na mão que, nesse caso, eu até sabia que podia ou achava que podia, né? Ser montado, porque eu já tinha visto ele montado, né? Mas aí a gente parte e começa a fazer experimentos, né? Quer dizer, a gente começa a interferir no objeto que a gente está estudando e observar como ele se comporta diante da nossa interferência. E é claro que se eu ficar girando isso daqui, existe de qualquer jeito, existe até uma possibilidade dele montar, que eu não vou saber por que que ele montou, né? Mas existe uma possibilidade de eu ficar girando isso aqui aleatoriamente e, num dado momento, tudo ficar do jeito que tem que estar. Mas a chance disso acontecer, digamos, é bastante pequena, né? Então, o que que a gente faz? A gente faz o processo científico, um pouquinho de metodologia científica, né? Não de maneira estrita, formal, mas é isso, a gente interfere no nosso objeto e observa como é que ele reage, ou seja, como é que as cores vão passando à medida em que eu vou, aí então eu vou, mexendo, ah, olha, e aí a gente vai mexendo, olha, ficou aqui de uma cor tal, olha, e assim o processo foi se dando, né? É claro que num dado momento, né? Aí eu vou deixar isso de spoiler aí, num dado, eu vou fazer um vídeo só pra falar sobre o Cubo Mágico, contar um pouquinho da minha história com o Cubo Mágico, vou deixar ele de lado aqui agora, porque senão aí a gente sai da aula de tira dúvida do curso de GnuLinux e vai pra aula de Cubo Mágico e aí, de repente, as pessoas chegaram aqui no vídeo ou na aula ao vivo ou no vídeo pra ver Gnu, e aí eu fico só no Cubo Mágico, né? Como diria meu amigo Blau, a gente já vai começar a se encaminhar, porque daqui a pouco, inclusive, tem a aula de AWK, né? Eu vou até mostrar aqui, ó, pra não esquecer, né? Vamos compartilhar aqui a... opa, aqui a minha tela e eu vou compartilhar aqui, né? Que daqui a pouco a gente, acessando o endereço que é o endereço que tá aqui e eu não sei se a gente fizer só a AWK se chega no lugar certo. Deixa eu ver aqui. Sair dessa página. Vamos ver se só programando em AWK. Não, isso vai pra primeira aula. Como é que eu vou pra última aqui em Blau? A aula final é essa aqui. Tem ali na lista e já tem a aula final que ainda vai começar daqui a 22 minutos, né? Então, você pode acessar debxp.org barra AWK se você tiver interessado em aprender a AWK com o professor Blau, que é excelente canal que eu já cansei de recomendar aqui, né? Aí tem a playlist completa do curso completo. Hoje é a última aula, né? Se você quiser dar um pulo lá, é claro que se você chegar agora você vai ficar meio perdido porque afinal é a última aula, né? Mas se você acessar aqui você debxp.org barra AWK tem a playlist você tá mega convidado a assistir a última aula, né? Eu tô mega triste, inclusive com essa história de última aula porque esse é um dos cursos que eu mais gosto tô fazendo lá tô aprendendo um pouquinho de AWK um pouquinho não um pouco mais do que um pouquinho mas com o professor Blau Araújo, né? Recomendo que todo mundo chegue lá e daqui a pouco inclusive a gente vai terminar aqui em tempo de dar pra ir lá pra aula por dois motivos uma porque eu não quero perder e outra pra você também não ficar aí na dúvida de qual você fica, né? Você pode ficar aqui tranquilo que eu acabo aqui antes de começar lá, né? Então, assim você pode ir pra lá e quem tá já indo lá pode continuar aqui que não tem não tem problema, né? Então vamos lá vamos voltar pra minha telinha aqui pra eu conseguir enxergar pra eu conseguir enxergar a dúvida do pessoal aqui que senão eu não enxergo vamos lá aqui tá o Marco falando isso aí a gente falou da... palavra... como assim? vacina? smartphone? como assim não tinha vacina? como assim não tinha smartphone? o pior de como assim não tinha vacina é uma galera aí que tá crescendo em número, né? de que acha que vacina tudo isso é bobagem, né? como as pessoas sobreviveram sem AWK? é... não é fácil não, cara mas tem Pearl que eu programei em Pearl tem Cut, né? mas o AWK dá pra sobreviver sem AWK? é, talvez dê mas o AWK é sensacional, né? é... ah não, o Júlio tá dizendo que que tá sobrevivendo sem AWK por que que é em Júlio? porque tem lá o curso completo lá e... e... quer dizer, completo não que o curso não é completo que o Blau já disse inclusive que em breve vai ter um livro sobre AWK ou o AWK vai fazer parte de um livro maior que ele tá pensando em desenvolver, né? mas com o curso dá pra se virar bem com o AWK e aí a gente já falou aqui de aprender a aprender, né? você começa de alguma coisa e se vira também, né? porque não pode ficar dependendo tá? esse é um aspecto importante também, né? que eu cheguei a falar, né? não precisa do professor o tempo todo, né? se você já aprendeu a aprender o professor é muito bom o professor como eu falei na palestra que eu dei ontem no Latino Air o professor não ensina o professor participa do processo de aprendizagem que se dá na cabeça de quem tá aprendendo, né? então o professor ele é bom o professor se for bom o professor é claro, né? o professor ele ajuda ele faz você ganhar tempo, né? mas o professor não é o dono da verdade e o professor você não precisa do professor o tempo todo, né? você pode aproveitar do professor o professor é legal o professor estimula o professor ajuda no processo de aprendizagem mas ele só se dará na sua cabeça, né? então exigirá sempre a sua dedicação, né? ó, tá vendo? ele não tá vivendo lá tá sobrevivendo, né? sem o AWK, né? mas em breve o Júlio é um aluno bastante estudioso, viu? o Marco interessado e tal e agora parece que segundo o depoimento dele ele se achou ele conseguiu encontrar professores e material com a qualidade que ele precisava e merecia né? e aí ele vai só crescer daqui pra frente daqui a pouco ele tá dando aula mexendo na AWK fuçando em tudo e alcançando o objetivo que sempre foi o objetivo aqui um dos objetivos aqui do nosso curso de guinolino com o professor Cretil, né? que é o de usar o sistema com segurança, né? então vamos lá perto já do encerramento tem mais alguma dúvida? Júlio, Marco, Renézinha pra gente tocar e ir pros finalmentes aqui pra não perder a aula do professor Blau o Júlio diz que já acabaram as dúvidas dele e o Marco diz que seria interessante uma palestra sobre a importância da GPL e como ela tornou tudo isso possível é verdade, cara quem sabe isso pode ser uma live de segunda do canal DebXP, né? o canal DebXP toda segunda-feira às oito horas tem a live de segunda com temas bem interessantes inclusive as duas últimas foram justamente tratando do aspecto de licenças e tudo do software livre e tudo mais, né? do conhecimento livre todas essas coisas mas uma específica sobre a GPL seria bem interessante eu vou convidar uma pessoa ilustre no mundo do software livre que talvez seja a pessoa mais adequada pra nos dar essas informações em breve com a permissão é claro do Blau a gente brinca que eu e o Leandro Ramos a gente brinca que o Blau só apresenta a live de segunda mas ela é nossa então eu vou convidar uma pessoa tão logo seja possível pra ela e a gente vai falar e você Marco eu não sei se você está no nosso grupo você está na comunidade na comunidade do DebXP comunidade se você está no nosso grupo no Telegram que é o curso Gnu se você tiver fica fácil de você se informar se não você olha no meu Twitter e tudo que com certeza quando a gente for ter essa live de segunda falando sobre a GPL e outras coisas você vai ser avisado então eu vou fazer o seguinte eu vou deixar essa pergunta Marco sobre ou não é pergunta é uma afirmação com a mudança para o BSD o Playstation destruir o conhecimento é a licença BSD um tipo de licença de software livre que é o que a gente chama de licença permissiva que é uma licença que permite legalmente que o código seja fechado distribuído uma versão modificada com código fechado eu não curto essa forma de distribuir e com o perdão de vocês mas pelo adiantado da hora para não ficar a coisa muito longa que não atrapalhar os compromissos que temos a seguir eu vou falar então aqui aquelas mensagens finais que eu vou primeiro agradecer a presença de todos e todas que puderam estar aqui nessa aula ao vivo agradecer a presença de todos e de todas aqui na audiência seja lá qual foi o canal que você conseguiu nos alcançar pedir que se você achar o nosso trabalho legal se você quiser dar um apoio qualquer apoio é muito bem-vindo pode ser o apoio da divulgação pode ser o apoio dando o link no vídeo para que ele seja indicado para outras pessoas e pode ser o apoio financeiro tem aí na descrição do vídeo as informações para fazer isso e aqui na tela os QR codes para serem lidos e você se puder e quiser fazer esse apoio financeiro se você quiser entrar em contato comigo para tirar dúvidas tem aí as minhas formas de contato eu sou arroba creteu nas mídias sociais e a gente tem o nosso grupo no telegram que é o t.me barra curso guinu eu espero que você tenha gostado dessa aula de tirar dúvidas eu quero lembrar também que na próxima quinta-feira de novo se tudo correr bem às 19 horas a gente está aí sempre às 19 horas a gente tem o nosso tira dúvidas então eu espero que você tenha curtido essa aula tenha sanado as suas dúvidas tenha se interessado por cada vez aprender mais e quem sabe você possa numa próxima oportunidade estar aqui com a gente ao vivo um abraço e até uma próxima aula até e aí Obrigado.